Fala galera com atualizações do Fortnite, hoje tivemos muitas atualizações, muitas novidades Com isso nós temos esse pacote de criador de conteúdo que vai vir para a loja Temos esse outro pacote também que vai vir para a loja, não sei se vai vir essa loja de hoje Mas já está aí disponível, possivelmente vai vir futuramente para a loja Um novo estilo também para essa skin do guarda da floresta, parece Vai vir com um pacote com duas danças e tal, outro pacote criador de conteúdo Vai vir essa skin também, esse bundle com essa skin, tem até essa splash art aqui E é uma skin reativa que quando você vai matar um inimigo, você ganha um fantasminha e fica na roupa Assim ó, fica iluminado na roupa também Tivemos muitas novidades com essa atualização que teve Outra novidade também é os carros que agora vai ter um item que vai ter um pneu que vai encher o carro E vai deixar ele com essa roda assim grandona E vai ser melhor para poder andar na grama, fora das estradas Também temos uma parceria com aquele game exclusivo da Playstation, da Sony e tal Acho que é Horizon New Dawn, acho que é assim o nome do game E vai vir essa skin aí para a loja de itens e tal, que até combina bastante com a temática E tal, uma coisa primitiva essa temporada temática E esse game trata um pouco disso, mas é do futurismo primitivo Enfim, quem conhece esse game sabe do que eu estou falando E essa aí é uma skin que vai vir para a loja É mais uma parceria E essa aí é a splash art, a arte da skin nova que veio aí, que reativa e tal Que vai vir também Essa possivelmente é uma skin secreta, um daqueles set Possivelmente vai ser a skin secreta do passe, não sei, acredito que não Talvez seja uma skin de loja E essa é a skin da Peixota A skin da Peixota princesa E pelo que a gente vê aí, ela é uma skin rara Então vai ser 1.200 V-Bucks, praticamente Essa é uma foto também que saiu da skin da Lerquina no lobby Essa skin, você consegue ela comprando aquela história de quadrinhos do Batman Que está saindo e tal, que acho que é 10 reais, parece Mas você tem que comprar a prévia, não sei como é o nome E vai ser só em maio que vai ser vendido, né Porque você tem que comprar a prévia Aí você comprando a prévia, você tem um código que você pega essa skin Essa skin aí no lobby Essa skin podia ser um outro estilo daquela skin que já tem da Lerquina Que tem dois estilos Mas não, eles colocaram como uma skin nova Para conseguir ela, tem que comprar a história de quadrinhos, né Acho que é a única forma, praticamente E essa é a imagem vazada, né De como ela fica na tela do lobby, né Do game É isso, galera, eu vou ficando por aqui Qualquer coisa eu trago mais novidades Valeu, tamo junto Toc! Obrigado.